Xanaína O Xanaína Mas vai cair na minha O Xanaína Diz que é santinha Vem caça, nem caça Xanaína Vem caça, nem caça Vem caça, e caça Recaixa, recaixa, recaixa Xanaína Veja aí, Playboy, o original, o rei do paredão Recaixa Xanaína, recaixa Ô Xanaína, diz que é santinha Ô Xanaína, mas vai cair na minha Ô Xanaína, diz que é santinha Ô Xanaína, mas vai cair na minha Vem, 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 vem Vem, caminha cá Xanaína Vem, caminha cá Xanaína Encaixa, encaixa, encaixa Xanaína Portãozite som Ô Xanaína, gostosa, deliciosa Vem, caminha cá Xanaína Vem com esse rabetão, Maria Vem com esse rabetão pra mim, vem Dejaí, playboy, original E rabetão Tu tá tão, tão, tão linda com esse rabetão Tô chonadão, dão, dão Dão nesse bundão Tu tá tão, tão linda com esse rabetão Tô chonadão, dão, dão Dão nesse bundão Vai rabetão, tão, 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 tão no chão Vai rabetão, tão, 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 tão no chão Vai rabetão, tão, 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 tão no chão Vai rabetão, tão, 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 tão no chão Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Vai rabetão, tão, 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 tão No chão cai rabitão, tão, tão No chão cai rabitão, tão, tão, tão Dejaí Playboy, o original, o rei do paredão Tu tá tão tão, tão linda com esse rabetão Tô chonadão, dão, dão, dão nesse bundão Tu tá tão, tão linda com esse rabetão Tô chonadão, dão, dão, dão nesse bundão Vai rabetão, tão, 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 tão no chão Vai rabetão, tão, 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 tão no chão Vai rabetão, tão, 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 tão no chão Vai rabetão, tão, 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 tão no chão Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Vai rabetão, tão, 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 tão no chão Vai rabetão, tão, 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 tão no chão Vai rapidão, tão, 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 no chão Vai rapidão, tão, 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 no chão No chão, no chão, no chão, no chão O Cão Sintição, o Moral dos Paridões O Moral dos Paridões 7, 5, 9, 9, 7, 13, 35, 7, 5 Atenção meninas, que agora eu vou ensinar inglês a vocês, viu? As pepecas analfabetas, desde aí o professor vai ensinar agora Vou ensinar inglês pras pepecas analfabetas Vou ensinar inglês pras pepecas analfabetas Eu disse, op, de tcheca, op, de tcheca, op, de tcheca, op, de tcheca Vou ensinar inglês pras pepecas analfabetas Vou ensinar inglês pras pepecas analfabetas Eu disse, op, de tcheca, op, de tcheca, op, de tcheca, op, de tcheca I love you, Chuchu, senta aqui no meu peru I love you, Chuchu, senta aqui no meu peru Eu disse, op, de tcheca, op, de tcheca, op, de tcheca, op, de tcheca Excuse me, excuse me, excuse me One, two, three, sentando Four, five, six, sentando Seven, eighteen, nine, sentando Pergunto em inglês, tu responde com a bunda Eu disse bi, que bunda, big, bi, que bunda Bi, que bunda, big, bi, que bunda Bi, que bunda, big, bi, que bunda Bi, que bunda, big, big, que bunda Dejaí, playboy, o original, o rei do paredão Vou ensinar inglês pras pepecas analfabetas Vou ensinar inglês pras pepecas analfabetas Eu disse op de tcheca, op de tcheca, op de tcheca, op de tcheca Vou ensinar inglês pras pepecas analfabetas Vou ensinar inglês pras pepecas analfabetas Eu disse op de tcheca, op de tcheca, op de tcheca, op de tcheca I love you, chuchu, senta aqui no meu peru I love you, chuchu, senta aqui no meu peru Eu disse op de tcheca, op de tcheca, op de tcheca, op de tcheca Excuse me, excuse me, excuse me Porque há um cinto e som O mural dos baridões O mural dos baridões 7, 8, 9, citando Pergunto em inglês, tu responde com a ponta Eu disse bi, que bunda, bi, bi, que bunda Bi, que bunda, bi, que bunda Bi, que bunda, bi, que bunda Bi, que bunda, bi, que bunda 1, 2, 3, citando 4, 5, 6, citando 7, 8, 9, citando Pergunto em inglês, tu responde com a ponta Eu disse bi, que bunda, bi, bi, que bunda Bi, que bunda, bi, que bunda Bi, que bunda, bi, que bunda Bi, que bunda, bi, que bunda 7, 5, 9, 9, 7, 13, 35, 7, 5 As amigas da minha ex estão tudo loucas pra pegar Desde aí, playboy, o original Portão, cita e sol Oh nananá, a maioria das amigas da minha ex Estão querendo me dar Oh nananá, oh nananá Amiga da minha ex, louca e doida Estão querendo sentar Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex Estão querendo me dar Oh nananá, oh nananá Olha as amigas da minha ex, louca e doida Estão querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, te mordia sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar Eu te pegava no quarto, te chamava de gostosa Te mordia sem parar Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex Estão querendo me dar Oh nananá, oh nananá Amiga da minha ex, louca e doida Estão querendo sentar Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex Estão querendo me dar Oh nananá, oh nananá Olha as amigas da minha ex, louca e doida Estão querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto e te fazia delerar Te chamava de gostosa, te mordia sem parar E além de tudo, tu te quis terminar E além de tudo, ela quis me largar Que eu te pegava no quarto e te chamava de gostosa Te mordia sem parar Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex Tô querendo me dar Oh nananá, oh nananá Amiga da minha ex, louca e doida Tô querendo te sentar Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex Tô querendo me dar Oh nananá, oh nananá Olha as amigas da minha ex, louca e doida Tão querendo sentar Sete, cinco, nove, nove, sete, treze Trinta e cinco, sete, cinco Deja aí, playboy O original, o rei do paredão Se juntou com a amiga E foi lá pra casa Abre a geladeira Pega, ca, tua Levo um descorte Ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Então para Já pode ficar pelada Não repara Que a casa tá bagunçada Vista travada No meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança Daqui a pouco vamos aí Vai se aproveitando Que o esquenta é a que vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Se juntou com a amiga E foi lá pra casa Abre a geladeira Pega, ca, tua Depois do descorte Ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Então para Já pode ficar pelada Não repara Que a casa tá bagunçada Se tá travada No meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança Daqui a pouco vamos aí Vai se aproveitando Que o esquenta é a que vai embrasando Vai embrasando Desde aí Playboy Original O rei da balada Vai embrasando 75997133575 Vem com o bumbum Tanta novinha Na flauta envolvente Que mexe com a gente Desde aí Playboy O original Vem assim É próximo o vente Que mexe com a mente De quem tá presente As novinhas salientes Ficou louco Quando se julgou com a gente É próximo o vente Que mexe com a mente De quem tá presente As novinhas salientes Ficou louco Quando se julgou com a gente Vem com o bumbum Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant É pra tocar no paredão, viu? Assim, vem e vem Vem com esse bumbum É praus volvente que mexe com a mente De quem tá presente As novinhas salientes Ficou loucona, se julgam com a gente É praus volvente que mexe com a mente De quem tá presente As novinhas salientes Ficou loucona, se julgam com a gente Vem com o bumbum tantão Vai com o bumbum tantão Vai mexer o bumbum tantão Vem descer o bumbum tantão Vem com o bumbum tantão Vai com o bumbum tantão Vai mexer o bumbum tantão Vem desse o bumbum, tantan, 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 tantan Causeú, sinto e sou, o moral dos paridões Mas tá não, o moral dos paridões Sete, cinco, nove, nove, sete, treze, trinta e cinco, sete, cinco Ela vai se vingar, mas vai se vingar comigo Deixa aí, Playboy, o original, o rei do paredão A gente brigou, mandei ela embora Tem dias que são foda, bate a saudade e a gente só chora Encontrei com a amiga dela, pensei em uma mulher gostosa Diz que também brigou e quer se vingar agora Então joga, então joga, então joga Joga o popo na piroca, então joga, então joga Joga o popo na piroca, então joga, então joga Joga o popo na piroca, então joga, então joga Joga o popo na piroca, então joga, então joga Deixa aí, Playboy, o original Vem pra cá, amiga, aqui é o rei do paredão A gente brigou, mandei ela embora Tem dias que são foda, bate a saudade e a gente só chora Encontrei com a amiga dela, pensei em uma mulher gostosa Diz que também brigou e quer se vingar agora Então joga, então joga, então joga Então joga, então joga Então joga, então joga Joga o popo na piroca, então joga Então joga, então joga Joga o popo na piroca, então joga Então joga, então joga Joga o popo na piroca Isso é DJ E Playboy, o original O rei do paredão, solta o grave, maninho Sete, cinco, nove, nove, sete, treze Trinta e cinco, sete, cinco Quer dizer que tu quer pagar de patricinha? Lando pra mim DJ E Playboy, o mais rodado e estourado Aqui é o original, mamãe Perfume de amostra grátis, correntida 25 É tamanho 37, do sapato 35 Pegou roupa emprestada, cuidado pra não rasgar Vai tomar sermão de amiga, se devolver sem lavar Sai de casa, nove horas, trouva amiga, nove e vinte Vai chegar, entrar duzentos, que vai poder entrar vivo Entra no busão, lotado com bilhete, saldo zero Um setinho no cobrador, que não pegou o cartão certo Mas pra ela o golpe é certo, só porque tem bunda grande O balcól dá boi pra ela e nunca ganha o telefone Desce um ponto antes do baile, pega um ubi pra chegar Gasta o dinheiro do leite, sal pra poder se amostrar Já rendeu pro segurança, por isso não pega feeling Pra entrar no camarote, seu contato não acredita Não tem dinheiro pro drink, bebe água do banheiro E se eu te pegar no pulo, eu vou espalhar pro baile inteiro Quer pagar de patricinha, mas o kit é emprestado Vai só pé de barro, vai só pé de barro De tanto ser mercenário, xeré card tava errado Vai só pé de barro, vai só pé de barro Quer pagar de patricinha, mas o kit é emprestado Vai só pé de barro, vai só pé de barro De tanto ser mercenário, xeré card tava errado Vai só pé de barro, vai só pé de barro Quer pagar de patricinha, só pé de barro Fala aí, aqui é DJ Playboy, o rei do faredão Perfume de amostra grátis, correntida 25 Pé tamanho 37, no sapato 35 Pegou roupa emprestada, cuidado pra não rasgar Vai tomar semão de amiga, se devolve sem lavar Sai de casa 9 horas, tromba amiga 9,20 Vai chegar, entrar 200, que vai poder entrar vivo Entra no busão lotado com bilhete, saldo 0, 7,1 no cobrador Que não pegou o cartão certo, mas pra ela o golpe é certo Só porque tem bunda grande, o balcó da boi pra ela e nunca ganha o telefone Desce o ponto antes do baile, pega o Uber pra chegar Gasta o dinheiro do leite, salva a poder se amostrar Já rendeu pro segurança, por isso não pega feeling pra entrar no camarote Seu contato não acredita, não tem dinheiro pro drink, bebe água do banheiro E se eu te pegar no pulo, eu vou espalhar pro baile inteiro Quer pagar de patricinha, mas o kit é emprestado Vai só pé de barro, vai só pé de barro De tanto ser mercenário, xereca de taberrado Vai só pé de barro, vai só pé de barro Quer pagar de patricinha, mas o kit é emprestado Vai só pé de barro, vai só pé de barro De tanto ser mercenário, xereca de taberrado Vai só pé de barro, vai só pé de barro Abre o porta-bala do carro e volta o grave E viu o que é DJI Playboy, o rei da balada Solta esse grave, meu filho, solta o som DJI Playboy, o original, o rei do paredão Ei, piscio, tô só te observando, hein Ei, piscio, tô só te observando, hein Ei, piscio, tô só te observando, hein Ei, piscio, tô só te observando O grave toca e ela fica como O grave toca e ela fica como Tum, balançando, tum, tum, balançando 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 Vem Dona Maria A tua filha tá bem Rabale, rabale, vem 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 Veja aí, playboy O original Rapale, 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 vem Ei, psiu, tô só te observando, hein Ei, psiu, tô só te observando, hein Ei, psiu, tô só te observando, hein Ei, psiu, tô só te observando O grave toque é lá, fica como O grave toque é lá, fica como Tum, balançando, tum, tum, balançando Tum, balançando, tum, tum, balançando Portão, sinta e som, o mural dos baridões Tum, balançando, tum, tum, balançando Dona Maria, a tua filha tá bem Dona Maria, a tua filha tá bem Rapale, rapale, vai, rapale, rapale, vem Rapale, rapale, vai, rapale, rapale, vem Abale, rapale, vai, abale, rapale, vem Abale, rapale, vai, abale, rapale, vem 75997133575 Aqui é DJI Playboy, o original, o rei do paredão novinha É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Vem, tenta, paga de santinha, e o clima tá bom Vai, desce, sobe, que ela empina, mostrando o seu dom Eu vou de combo, de jack, ciroc, cendom Oh, 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 oh Olha as dovinhas dançando em cima do som Oh, 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 oh Eu vou de combo, de jack, ciroc, cendom Oh, 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 oh Olha as dovinhas dançando em cima do som Oh, 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 oh A novinha não pode ver o grave bater, que vai até o chão Vem, novinha Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou de combo, de jack, ciroc, cendom Oh, 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 oh Olha as dovinhas dançando em cima do som Oh, 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 oh Eu vou de combo, de jack, ciroc, cendom Oh, 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 oh Olha as dovinhas dançando em cima do som Oh, 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 oh Isso é DJI Playboy O original O rei do baridão Portão, gente, som O mural dos baridões O mural dos baridões E o telefone pra contato é 759-9713-3575 Vem, novinha Cola o bumbum com a sua amiga Olha pra DJI Playboy E manda um beijo pra mim Portão, sinta e sol O original Vi no baile e a convite dela Demorei, mas cheguei Tô aqui Essa mina é foguete Decola É tão linda Que até com os olhos sorri Só tô vendo pra ver Vai de maravilhosa É bola Gostoso, manda um beijo Daqui 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 Então Bate o bumbum com a amiga Desce de ladinho Diguidinho 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 Oh Bate o bumbum com a amiga Desce de ladinho Gostosinho Diguidinho Depois olha pra mim Bate o bumbum com a amiga Desce de ladinho Diguidinho 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 Bate o bumbum com a amiga Desce de ladinho Gostosinho Diguidinho Depois olha pra mim Bate o bumbum com a amiga Desce de ladinho Isso é DJI Playboy O original É o rei da balada Novinha Dá sua amiga pra cá Vem Vem Chega assim, tá logo Vi no baile A convite dela Demorei Mas sem quem Tô aqui Essa mina É foguete Decoa É tão linda Que até com os olhos Eu sorri Isso eu tô vendo Pra ver Vai de maravilhosa É bola Gostoso Manda um beijo Daqui 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 Então Bate o bumbum com a amiga Desce de ladinho Diguidinho 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 Bate o bumbum com a amiga Desce de ladinho Gostosinho Diguidinho Depois olha pra mim Bate o bumbum com a amiga Desce de ladinho Sete, cinco, nove, nove, sete, treze, trinta e cinco, sete, cinco A novinha cresceu, se desenvolveu, madureceu Então vem aqui, é pro Dejaim, Playboy O rei do faredão, é o original, hein, mamãe? Antigamente era menor, só que agora eu já tô vendo A novinha tá crescendo, se desenvolvendo Cria o peito, cria o bonde, o Dejaim já quer pegar Vou chamar ela no zap e olha só o que eu vou falar Novinha, já tá na hora, tô vendo que tá madura e que já aguenta a piroca Novinha, já tá na hora, tô vendo que tá madura e que já aguenta a piroca Senta, 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 senta na piroca 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 Dejaim, Playboy, o original Era de menor, mas tá ficando grande, hein O rei do faredão Antigamente era menor, só que agora eu já tô vendo A novinha tá crescendo, se desenvolvendo Cria o peito, cria o bonde, o Dejaim já quer pegar Vou chamar ela no zap e olha só o que eu vou falar Novinha, já tá na hora, tô vendo que tá madura e que já aguenta a piroca Novinha, já tá na hora, tô vendo que tá madura e que já aguenta a piroca Senta, 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 senta na piroca 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 Isso é Dejaim, Playboy, o original O rei do faredão, solta o grave, maninho Sete, cinco, nove, nove, sete, treze, trinta e cinco, sete, cinco Tchau